Salve, salve, massa funkeira, eu sou o DJ Ruivo GR6, é o seguinte, tô aqui pra convidar você que é MC que canta um funk, um trap, abrimos nossa agenda aí pra gravar no estúdio Vagas Limitadas, estamos direcionando os melhores, certo? Pro top 100 playlist do Spotify. Uma rapaziada diretamente da Baixada Santista, mais uma revelação aí que nosso parceiro DJ Ruivo descobriu, é o seguinte, o caminho mais fácil de chegar na GR6 é do Elião, então ele já trouxe a MC Jessica Jess. Então você aí que é um sonho, chegou a oportunidade, chegou o momento, o momento é agora, chama no zap que eu vou explicar pra vocês como que funciona, tá bom? Vagas Limitadas, marque um MC que você conhece que canta um funk aqui nos comentários, aproveita a oportunidade, DJ Ruivo GR6, vem!